Já a Anne conta que teve uma sensação ainda mais especial, já que ela foi vacinada pela própria mãe, que desde o início da campanha esteve na linha de frente da vacinação aqui no município. É uma gratidão muito grande, porque a gente esperou muito, muito tempo sem sair de casa também, então estou muito feliz. Ser vacinada pela mãe tem um gosto especial dos demais? Tem, demais, demais, porque eu sempre vejo ela vacinando todo mundo e eu sempre queria, na minha certidade, muito assim, ser vacinada, mas não tinha como. Só vim vacinar agora, mas estou muito feliz.